Música Bem-vindo ao curso de formação Apresentação digital e preservação da cozinha ritual europeia Módulo 2 Teoria e prática básica da fotografia O elemento básico da fotografia A máquina fotográfica e o equipamento fotográfico Esta lição visa fornecer aos alunos as noções e conceitos básicos sobre fotografia e o equipamento necessário para fotografar No final da aula, os alunos saberão como é feita e funciona uma máquina fotográfica Quais são os elementos fundamentais e o equipamento necessário para tirar uma boa fotografia O termo fotografia tem a sua origem em dois termos gregos Foz, luz e grafismo, escrita Fotografar significa desenhar e escrever com luz O fator determinante na fotografia é, portanto, a luz e o controle que podemos ter sobre ela para fixar uma imagem num filme ou num sensor eletrónico Em 1827, a fotografia mais antiga que nos chegou foi tirada por Niepce A vista da janela da sua casa de campo 1883 é a data histórica para toda a fotografia A Kodak, vendo uma máquina fotográfica, lá dentro estava o primeiro rolo de filme em que, em movimento, era permitido tirar até 100 fotografias Desta forma, os fotógrafos podiam tirar 100 fotografias e depois, no final do rolo, trazer a câmara de volta à Kodak que desenvolveu as fotografias Atualmente, a fotografia é considerada uma forma de arte e desempenha um papel importante na comunicação de massas Todos já tivemos uma câmara Existem muitos tipos no mercado Mesmo que, hoje em dia, o smartphone seja o dispositivo mais utilizado para capturar imagens As câmaras compactas têm uma lente fixa ou não intercambiável São práticas e fáceis de transportar Têm um flash incorporado e são muito fáceis de usar As câmaras de ponte, como o próprio nome indica, são uma ponte entre as câmaras compactas e a Reflex Têm lentes melhores e têm frequentemente um bom zoom São fáceis de usar, fáceis de manusear e são as câmaras certas para aqueles que querem melhorar a qualidade das suas fotografias As câmaras Reflex são as melhores câmaras Têm lentes promotáveis e a qualidade das fotografias é a melhor São as câmaras utilizadas por grandes fotógrafos e por todos os profissionais da fotografia As máquinas fotográficas sem espelho são a última geração de máquinas fotográficas digitais Têm as mesmas características que as do Reflex, mas são mais compactas e leves A qualidade das fotografias é a mesma que a das câmaras Reflex Mas quais são os principais componentes de uma câmara? Os componentes básicos de um corpo de máquina fotográfica são A imagem do sensor, o visor, o obturador, o cartão de memória, o espelho, o pentaprisma e as lentes Que nas câmaras de tipo Reflex são promotáveis Todos estes componentes interagem para fazer uma fotografia Dissemos que o termo fotografia significa desenhar com luz Mas como é que este processo acontece? A luz entra na lente, passando através do diafragma É refletida pelo espelho em direção ao pentaprisma Que a direciona para o visor No momento em que tiramos a fotografia, o espelho sobe, passa a luz para o obturador que se abre Enviando a luz para o sensor que fixa a imagem O que é o diafragma? É um buraco composto por uma série de lâminas localizadas no interior das objetivas Movendo as lâminas, é possível ajustar o tamanho do orifício Através da qual a luz passará a abertura do diafragma O diafragma comporta-se, portanto, de forma semelhante à pupila do olho O espelho e o pentaprisma são componentes que só encontramos nas câmaras do tipo Reflex É graças a estes dois componentes que nasce o significado da palavra Reflex O visor é o componente que todos nós observamos para compor uma imagem durante um disparo É normalmente colocado no topo da câmera e tem forma de um ocular O obturador é um dispositivo mecânico A sua função é controlar o tempo em que o sensor é exposto à luz Na maioria das câmaras Reflex encontramos o obturador de cortina Constituído por duas superfícies mecânicas dispostas paralelamente ao plano focal Cada cortina é composta por lâminas As cortinas, correndo a uma velocidade determinada pelos ajustes que dermos à câmara Deixam passar apenas uma quantidade específica de luz Uma lente fotográfica é um dispositivo óptico Aplicável a diferentes tipos de equipamento Que permite que a luz seja direcionada para o filme ou sensor da nossa câmara Para nos permitir captar a imagem É constituída por uma ou mais lentes Dispostas internamente em diferentes grupos Uma das características das lentes é a distância focal que é medida em milímetros As distâncias focais mais curtas correspondem a ângulos de visão maiores E por conseguinte a armações mais largas As distâncias focais mais longas correspondem a ângulos de visão mais pequenos E a armações mais estreitas No interior da lente, por outro lado, encontramos o motor de focagem Que move as lentes a permitir focar a ótica A focagem manual também é possível Lembra-se da abertura? E para que era? A abertura da lente e a distância vocal estão intimamente relacionadas O F que encontramos nas lentes e que indica a abertura do diafragma Indica a fração entre o número indicado e a distância focal da lente Exemplo Se tivermos uma lente de 50 milímetros O batente F2 indica-te que o diafragma terá uma abertura de 25 milímetros O sensor é o coração e a inteligência da câmera É um retângulo de silício no qual se encontram os fotodiodes Que convertem a luz em sinais eletrónicos A função do sensor é enóloga Há que tinha e tem o filme Na verdade representa o lugar mágico onde os raios de luz são transformados em fotografia Existem dois tipos de lentes Lentes fixas e lentes de zoom As lentes fixas têm uma distância focal fixa E, portanto, enquadram sempre o mesmo ângulo de visão Pelo contrário, as lentes de zoom Podem variar um enquadramento sem mover fisicamente o ponto de disparo Ou mudar de lentes As lentes fotográficas com uma distância focal curta De 8 milímetros a 24 milímetros São chamadas de grana angular As lentes teleobjetivas têm uma distância focal que varia entre 75 milímetros e os mil milímetros No meio são as lentes fotográficas normais O equipamento fotográfico essencial é composto por alguns elementos fundamentais O trepé, o flash, os painéis refletores No caso de estar a fotografar no estúdio, serão indispensáveis luzes e um fundo Para a fotografia de pequenos objetos, é essencial a utilização de uma lightbox O cartão de memória é o local físico onde as nossas fotografias são guardadas As características de um cartão SD, um acrónimo de Secure Digital Dependem de vários fatores Tamanho, capacidade e velocidade de leitura escrita Independentemente de ser grande, pequeno e espaçoso O fator que determina a qualidade de um cartão de memória é a sua velocidade de leitura e gravação O fator que determina a qualidade é a sua velocidade de leitura e gravação O fator que determina a qualidade é a sua velocidade de leitura e gravação O fator que determina a qualidade é a sua velocidade de leitura e gravação